O repórter dos bairros de Curitiba, Márcio Alves, hoje está no município de Colombo. Eu vou conversar com um dos vereadores mais queridos e um dos mais votados aqui do município de Colombo, o vereador Oliveira da Ambulância. Oliveira, é um prazer receber você aqui no quadro Repórter dos Bairros. O prazer é meu, Márcio Alves. É uma honra você ter vindo aqui na sede da Fundação FUNAG, a Associação Associativa Guarani, que tem um trabalho grande aqui desde 1985, Márcio Alves. Nós atendemos em torno de 300 a 350 pessoas por semana, com o nosso dentista, com a agência de emprego, com o advogado e também um trabalho de atendimento ao público. Carinho, um carinho especial e um cafezinho para o nosso povo. Vereador Oliveira da Ambulância, fala um pouquinho sobre os projetos, como é que está o trabalho na Câmara Municipal aqui de Colombo. Ó, Márcio Alves, nunca foi fácil, mas agora, graças a Deus, nesses últimos anos, nesse último nosso mandato, alguns projetos nossos estão sendo colocados em prática pelo nosso prefeito. Um deles é a Guarda Municipal em Colombo, que conseguimos implantar, o prefeito aprovou, sancionou, já está sendo feitos os concursos e também a licitação. Logo em breve vai ser empregado mais de 150 pessoas aí na Guarda Municipal, que vai, pelo menos, te intimidar e dar mais sensação de segurança para o nosso povo. Além do mais, Oliveira, você agora está com a ambulância atendendo a comunidade aqui do município de Colombo. Pois é, Márcio Alves, era um sonho nosso conseguir uma ambulância melhor, nós já tínhamos uma caravan e agora conseguimos essa ambulância, que foi um presente de Deus e um presente para a nossa comunidade, que está aí de plantão, equipada e completa para fazer o trabalho para o nosso povo. Você atende 24 horas a comunidade? Com certeza, está de plantão 24 horas, assim que a pessoa precisar, inclusive aquelas emergências, Márcio Alves, que nós estamos fazendo o atendimento, aquelas pessoas que chegam no pronto-socorro ou na cidade do nosso município, no hospital lá na Santa Casa, e não tem recurso suficiente, nós temos que transportar para outros lugares. A ambulância do município não pode levar nem o SEAT nem o SAMU, aí entra a nossa ambulância para salvar mais umas vidas que podem ser salvas por intermédio de um bom socorro. Você está conhecendo o trabalho do vereador Oliveira da Ambulância, o vereador mais atuante do município de Colombo. É o repórter dos bairros de Curitiba fiscalizando o trabalho dos vereadores, dos deputados estaduais, federais e cobrando do prefeito melhoria para os bairros. Esse é um trabalho sério, dedicado à população e com um compromisso principalmente com o povo, né Oliveira? Com certeza, e estamos aí aproveitando a sua grande audiência no YouTube e convidando o nosso povo que não conhece o nosso trabalho, que vem aqui na rua Costa e Silva, número 158, fica ao lado do Posto Saúde do Jardim Quitandinha. Desde 1985 estamos aqui com as portas abertas e melhorando e ampliando o nosso trabalho cada vez mais. Muito obrigado pela entrevista com o vereador Oliveira da Ambulância, Márcio Alves, repórter dos bairros, mostrando o que o vereador Oliveira faz pela população de Colombo. Muito obrigado pela entrevista com o vereador Oliveira da Ambulância.